Fica na bola! Fica na bola! Volta! Volta e chuta! Vai lá, vai no gol! Você errou, Robert? Você errou? Vai no gol, vai no gol. Aê, 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 aê! É, gente! Vai, Robert! Aqui, ó, aqui, ó! Ó pro papai! Vai, volta, Robert! Vai, volta! Vai lá, vai pro papai! Vai lá, vai pro papai! Vai pro papai! Vai pro papai! Vai pro papai!